Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, sábado santo, dia 16 de abril. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas em frente ao sepulcro, olhando o lugar em que o corpo do Senhor tinha sido depositado. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que na escuridão da morte fizestes luz para as nações. No abismo da solidão mais profunda habita agora para sempre a proteção poderosa do teu amor. Em meio ao teu ocultamento podemos já cantar o aleluia dos que são salvos. Podemos, Senhor, cantar o aleluia porque a vida venceu a morte. Neste sábado santo, Senhor, venha em socorro das nossas misérias. Concede-nos a humilde simplicidade da fé que não se deixa desviar quando tu nos chamas nas horas da escuridão do abandono. Quando tudo parece problemático, concede-nos neste tempo no qual se combate uma luta mortal ao teu redor. Luz suficiente para não te perder, Senhor. Luz suficiente para que possamos dá-la a todos aqueles que precisam ainda mais dela. Faz brilhar o mistério da tua alegria pascal como a aurora da manhã dos nossos dias. Concede-nos que possamos realmente ser homens pascais em meio ao sábado santo da história. Concede-nos que por meio dos dias luminosos e obscuros deste tempo, possamos sempre, com espírito jubiloso, nos encontrar em caminho rumo à tua glória futura. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e que você possa, neste sábado santo, viver da Eucaristia, da palavra, participando da Santa Missa, da bênção do fogo novo. Que o Senhor seja a sua luz, a clarear todos os seus dias. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.